Fala família vascaína, eu me chamo Júnior e hoje te trago as últimas do Gigante da Colina. Como está torcedor? Espero que bem, e meus amigos olha só o que Estrela fez, literalmente ele é o novo Neymar. Fica até o final que te conto tudo e mais, mas antes, vamos aproveitar e rapidamente conferir as principais notícias do Vasco. O Vasco finalmente encontrou alívio no Brasileirão. O Cruz Maltino goleou o São Paulo por 4 a 1, de virada, em São Januário, pela 11ª rodada, e saiu da zona de rebaixamento. O Gigante da Colina começou mal, saindo atrás no placar com um gol de André Silva, mas logo reagiu e virou o jogo com gols de Alan Franco, contra, Guilherme Estrela, Leandrinho e David. Com essa vitória, o Vasco subiu para a 15ª posição, somando 11 pontos, e quebrou uma sequência de 4 jogos sem vitória no Brasileirão. O São Paulo, por outro lado, caiu para o 8º lugar, com 15 pontos. O Cruz Maltino volta a campo na próxima quarta-feira, 26, às 21h30, horário de Brasília, contra o Bahia, na Fonte Nova, pela 12ª rodada. E agora, pessoal, vamos para a principal notícia do vídeo. Para os torcedores do Vasco que ainda não conheciam Guilherme Estrela, ele fez questão de mostrar seu talento na vitória por 4 a 1 sobre o São Paulo no domingo, pela 11ª rodada do Brasileirão. A jovem promessa de 19 anos foi uma surpresa na escalação de Rafael Paiva, ocupando a função de Payet no meio-campo e vivendo uma noite inesquecível em São Januário. Com o Camisa 10 ainda se recuperando de uma lesão na coxa e ausente pela quarta partida consecutiva, Estrela assumiu a responsabilidade de organizar o meio-campo. Nas categorias de base, sempre foi um meio-armador clássico com um bom número de gols, mas nos últimos dois anos, ganhou força física. Com 1,85 metros de altura, é fácil confundi-lo com o jogador mais experiente em campo. Contra o São Paulo, Estrela fez sua primeira partida como titular no time profissional. Aos 48 minutos do primeiro tempo, quando o placar estava 1 a 1, ele foi lançado por Adson, mostrou calma para driblar Patrick e finalizou no canto do goleiro Jandrei. Na comemoração, beijou a camisa do Vasco e chorou emocionado. É uma emoção inexplicável fazer gol em São Januário, justificou ele depois da partida. Feliz demais. Passa um filme na nossa cabeça, ver São Januário gritando seu nome. É muito emocionante, não tenho nem como explicar o que eu senti no momento. Vamos por mais. Completou. Estatísticas de Guilherme Estrela contra o São Paulo. Um gol, duas finalizações, 25 tentativas de passe, 18 passes certos, 72%, 3 faltas cometidas e uma falta recebida. E você torcedor, o que achou do desempenho de Estrela? Acha que ele deveria ser titular no Vasco? Diga aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui e não se esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal. Até mais.